Essa pessoa que a gente vai revelar aqui agora falou de você hoje. Será que bem ou mal? Vamos descobrir juntos, inclusive com a letra inicial. Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Você está no universo do Clarividência Online. Limpa sua mente das influências negativas e faça sua escolha, pois estamos aqui com a primeira leitura que será com o Cigana Esmeralda e a segunda leitura que será com o Cigana do Pandeiro. Faça sua escolha com tranquilidade. Para ambas as tiragens teremos o nosso oráculo das letras. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo ou até mesmo se desejar ouvir as duas leituras. Fica à vontade. Nós vamos começar com vocês que se conectaram com o Cigana Esmeralda. Vou deixar Cigana do Pandeiro aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. Desde já agradeço o seu like, a sua inscrição e vamos juntos, meus amigos e amigas, vocês que se conectaram com o Cigana Esmeralda. Essa pessoa aqui falou de você hoje. Vamos descobrir se foi bem ou mal. Respira fundo, se concentre no que falou. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Meu amigo e minha amiga, é o seguinte. Olha, você desperta um ciúme nessa pessoa, tá? Isso é um fato. Um ciúme, uma energia do... Hum... Até eu queria que... Eu queria... Ah, se fosse comigo, né? Ah, se eu tivesse essa oportunidade, eu também faria. Entende? Essa energiazinha assim. Me mostra aqui, meu amigo e minha amiga, alguém com ciúme. E é nessa questão do ciúme, do querer ali, não somente o ter, mas poxa, eu queria ter essa oportunidade também. Ah, com esses privilégios fica fácil. Entende? Precisa diminuir o outro pra conseguir se sentir bem. Esse tipo de pessoa que nunca consegue elogiar o outro se não for se sobressaindo antes. Ah, aquela pessoa é incrível. Sim, a pessoa é incrível, mas também com as oportunidades que teve, é muito mais fácil ser incrível. E não! Cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua forma. Se o outro consegue transparecer que aquilo foi mais fácil, parabéns pro outro. Mas toda jornada merece ser valorizada. Não é sobre ser mais fácil ou ser mais difícil. Não! É sobre reconhecer apenas que o outro conseguiu. E parabéns! Pronto! E algumas pessoas, né? Se não tem o que agregar, é melhor até, ó, fechar o bico, né? Pra quê? Porque isso mostra muito mais, né? A negatividade do outro do que o outro realmente é, né? Olha, é o seguinte. Então, dito isso, tem essa energia que permeia aqui, tá? Então, eu vejo que alguém falou de você. Sim, falou bem? Falou! Porque há um bem aqui. Mas precisa diminuir Mesmo sendo bem. Sabe? Nossa! Que cabelo lindo! Que cabelo maravilhoso! Mas também com dinheiro que tem pra pagar salão? Não! Eu posso ter o cabelo incrível em casa, tratando em casa normalmente. Né? Entende? Foi falando bem? Sim! Mas precisa diminuir pra se sentir melhor. Esse tipo de pessoa é aquele de pessoa que depois tá com a vida travada e não sabe porquê. Às vezes não enxerga o próprio umbigo. Entendeu? A dualidade aqui. E eu vejo que você, meu amigo e minha amiga, até tem carinho por essa pessoa. É, como diz, né? Hoje em dia, né? Os jovens dizem. É fã ou é hater? Não sei, né? Porque, às vezes, é aquele comentário dúbio. Aquela forma dúbia de se expressar que... Oh, mas será que ela disse isso pra me exaltar ou pra me jogar pra baixo, né? Abre margem pra dúvida. E talvez a pessoa queira que fique realmente. Talvez não quer que fique essa margem pra dúvida. Entende? Porque aí ela joga o como. Não, mas isso aí é você que tá dizendo. É você que tá tirando essa conclusão. Eu não disse isso. Entende? Tem essa malícia também por parte dessa pessoa. Então, meu amigo e minha amiga, faça o seu. Porque aqui eu vejo pra vocês uma conquista no dia de hoje. Se tá falando bem, né? Mesmo com esse respaldo, é porque você fez algo muito bom. É porque você se destacou. Então, hoje tem algo muito positivo pra vocês. Tá bom? De conquista, de realização. E de pessoas que, fora essa pessoa aqui que a gente vai dizer, tem outras que vão te exaltar, que sabem apreciar a vitória do outro. Tem gente que sabe isso. E eu vejo você ao lado de alguém que é parceiro. Que é realmente alinhado com o propósito com você. Que não é essa pessoa que fez esse comentário assim. Tá? Existe alguém do seu lado que tá alinhado no seu propósito. E vocês vão decolar. Vocês vão aí ainda alcançar voos mais altos. Agora, esse comentáriozinho aqui, com esse toquezinho de veneno. Eu vou colocar como veneno, sim. Existe essa pessoa que falou. E que, de alguma forma, você não gasta o seu tempo pra ficar vendo o mal dos outros. Né? E talvez você realmente não perceba essa malícia. E talvez seja um momento pra você perceber. Não com você. Mas essa pessoa tem isso como comportamento. Começa a perceber. Essa pessoa sempre pra exaltar alguém, tem que pelo menos dar uma alfinetada. E a partir daí você começa a perceber. Poxa, essa pessoa aqui eu já sei que tem certas coisas que é bom eu poupar dessa pessoa aqui. Saber da minha vida. Né? Tira dos melhores amigos. Tira ali, né? Sutilmente. Não é brigar com a pessoa. Não é bater de frente com a pessoa. Porque não há necessidade. Mas tem certas intimidades que você já sabe que é melhor não deixar ali. É o tipo de pessoa que você não vai querer convidar pra tua casa. Porque a nossa casa é o nosso templo sagrado. E as energias que adentram ela, né? A nossa casa, a nossa morada, interferem ali no nosso bem-estar. Casa é o nosso templo, é o nosso lugar de residência. É o tipo de pessoa que por mais que tá ali um colega, não sei o que, mas não é uma pessoa que você vai se sentir confortável de botar na tua casa. Porque é aquela pessoa que vai falar, nossa, que fogão incrível. Sabe aqueles fogão cooktop? Vou trazer aqui um exemplo. Tá vendo aquele fogão cooktop, aquela cozinha Alex integrada. Nossa, que lindo, que incrível. Mas eu acho que não daria muito bem comigo, não. Porque comigo não ia dar certo. Porque eu gosto de... Entende? Tem coisa que não precisa diminuir. Não precisa... Nossa, que legal. Que bom, né? Nossa, legal que você curte essas questões tecnológicas. Fico feliz por você. Pronto. Não tem que jogar, né? Algo assim, falando... Ah, mas comigo não daria certo. Esse negócio aqui de vidro, ó... Quebra fácil. Meu amigo, tem coisas que não precisam ser comentadas. Entende? É mais ou menos nisso. Decreta que nos comentários joga pro universo. Desde já. Eu decreto que o mal caia por terra. Decreta. Joga pro universo. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra. E isso... Tá repreendido, né, meu amigo e minha amiga? Energia negativa bate e volta. É isso mesmo. Vamos lá? Letra inicial dessa... Dessa boca de sacola. Vamos lá, meu amigo e minha amiga? Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um L, C, D, M, A, F, O. E eu vou te dar uma de corte. R. Meus amigos e amigas, agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco em nossa primeira leitura. Agora nós vamos com quem se conectou à Cigana do Pandeiro. Agradeço o seu like e a sua inscrição. Saibam que diariamente, constantemente, tem atualização aqui em nossa plataforma. Entre vídeos curtos e vídeos longos. Deixa aí sua inscrição que você sempre vai ser notificado. Pode ter certeza, nosso conteúdo é sempre produzido com muito amor, carinho e respeito a todos vocês, tá? Agora, quem se conectou à Cigana do Pandeiro, essa pessoa falou de você hoje. Será que bem ou mal? Vamos descobrir? Quem se conectou com nossa segunda leitura? Vamos juntos respirar fundo. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste, assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Essa pessoa falou de você hoje. Será que bem ou mal? Eita, bebê. Vamos lá. Sabe, meu amigo e minha amiga, tem gente que não faz e acha que os outros não podem fazer, né? Eu vejo aqui, literalmente, alguém com inveja da sua pele boa. A gente pode colocar assim. Ó, conversa aqui. As Maria Fifi. Ai, onde está, está se beijando com aquele marido, com aquela namorada, com aquele namorado. Está sempre se pegando. Está sempre, né? E? Estão pagando suas contas? Olha lá, só posta foto, balançando a raba. Balança porque eu sei. Se está falando é porque está com recalque. Entende? Eu vejo aqui uma energia de pessoas que fazem esse falso moralismo. E vejo alguém que esteja falando, mas nesse falso moralismo. Entendeu? Isso aqui. Essa pessoa já perdeu muito na vida, tá? Enquanto ela está falando, ela podia estar fazendo. E quem está fazendo, está ganhando. Em vez de estar cuidando da vida dos outros, né? Agora me fala aqui de alguém que você possa ter emprestado ou cedido algo, ou até mesmo dinheiro, tá? E essa pessoa não é nem que esteja falando mal de você. Mas falando da situação que não vai conseguir arcar com o compromisso. Não vai conseguir lidar o retorno. Entendeu? E essa pessoa tem noção e consciência dessa responsabilidade. E não é que esteja... Isso que eu quero que você entenda. Essa aqui é uma segunda situação, tá? Distinta aqui nessa mesa. Não é que a pessoa está falando mal de você. Ela está falando que... Falando com alguém muito próximo, tá bom? Que não vai conseguir arcar com o compromisso que fez com você. E a pessoa está até aconselhando-a a ser sincera com você. Chegar e falar, olha fulano, eu não tenho como te pagar hoje. Eu não tenho como te devolver isso por agora. Eu não tenho como te devolver isso por agora. Nem hoje eu passei por um momento de dificuldade. Não vou conseguir, peço desculpas ou até mesmo se a pessoa fez uma compra com você. É aquela, né, meu amigo e minha amiga. Alguma das vezes o fato da pessoa ser verdadeira com a gente, a gente percebe quando a pessoa está só falando da boca pra fora e quando é verdadeira, né? Mas quando a pessoa age com verdade, a gente até se compadece e fala, não, tá tudo bem. Agora, tentar enganar é muito pior. E eu vejo aqui que essa pessoa está exatamente em cima do muro nessa questão. Olha, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, explica a situação, seja sincera, porque na hora de pedir, não teve coragem? Então, agora também falha, joga real, joga limpo. É pior do que se omitir. O não estar vendo não quer dizer que não está acontecendo, né? Então, eu vejo isso aqui nesse momento. E sim, essa pessoa pode vir de coragem. E aí, não é à toa que você está aqui. Às vezes, né, pode o sangue esquentar. Poxa, na hora de me pedir, teve, né? Agora, na hora de me restituir, tem certas coisas que a gente também tem que aprender, né, meu amigo e minha amiga? A gente ajuda, favorece, sem se anular. Se eu ajudo, se eu estendo a mão, eu tenho que ter em mente que tá, eu vou ceder agora, mas lá na frente vai me fazer falta? Se for me fazer falta, é melhor nem cogitar de emprestar, saber dizer não. Se você tem, sobrando, né, em demasia e pode fazer esse favor, faça. Mas ficar esperando em troca, nem sempre a gente pode contar com isso. Entende? Então, saber tem a sua parcela também de aprender a saber dizer não. Mensagem, duas mensagens bem fortes aqui. Vamos ver as letras iniciais? Já decreta aqui nos comentários, joga pro universo, porque a palavra tem poder. E acho que é imprescindível, independente aqui, né, se foi a primeira situação, a segunda situação que saiu nessa mesa. Decreta. Eu vou contribuir com a minha melhor versão ao mundo que eu vivo. E eu escolho viver o lado positivo da vida. Podem vir com mil pedras, mas não perca a tua energia positiva. Não deixe que isso te contamine, que isso torne o seu dia, um dia, né, uma bola de neve, que aí começa aquela reação em cadeia de tudo dar errado. Não. Escolha viver o lado positivo da vida. Decreta. Eu escolho viver o lado positivo da vida. Joga pro universo, a palavra tem poder. Eu escolho viver o lado positivo da vida. E fica o aprendizado, né? E agora, as recalcadas sempre existirão. E quanto mais, quanto maior o recalque, maior será, né? O seu brilho. Porque quem tem luz própria incomoda quem tá no escuro, né? Deixa as Fifi lá falando, porque na verdade só aumenta aí a tua publicidade. Ah, meu amigo e minha amiga, tem certas coisas que nem valem, né? A nossa atenção. As Maria Fifi, né? Fala mal, mas paga um pau. Fala mal, mas queria ter igual. Se fosse da pessoa, a pessoa não ia achar isso, não. A hipocrisia, né? Tem gente que é hipócrita. Pronto. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Vamos juntos? Vamos lá. Nós temos um T, Q, Z, J, H, B, R. E eu vou te dar uma de corte. Temos um G. Meus amigos e amigas, agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Em ambas as tiragens, ou apenas uma. O importante é que você compreenda que nós vamos nos encontrar aqui diariamente, todos os dias. Seis e meia da tarde tem vídeo longo, mas ao longo do dia sempre tem os vídeos mais curtos. A gente fez essa alteração até mesmo atendendo ao pedido de vocês, porque hoje a vida está muito mais corrida. Graças a Deus a gente não está mais naquele período de home office. Agora a vida está acontecendo. E às vezes a gente não tem tempo de assistir uma mesa mais longa. Então a gente traz agora esses vídeos aí curtos, de um minuto e meio, para você assistir rapidinho, né? Entre uma troca e outra, uma respirada e outra. Você vai lá, tenho certeza que vai ter um tema que vai tocar o teu coração. Que você vai falar, hum, eu vou ouvir essa cartinha que eu vou ouvir, né? E aí você clica, tem lá os vídeos curtos também. A gente sempre escuta aqui vocês, tá? E foi uma demanda solicitada por vocês, que os vídeos longos, sim, a gente não vai deixar nunca de lado, porque é muito importante ter essa troca, né, aqui, onde a gente conversa um pouco mais. Porém, os vídeos curtos eu sei que age diretamente aí para vocês. e atende ao maior número de pessoas e assim nós desejamos sempre seguir o nosso trabalho em auxiliar e ajudar o maior número de pessoas que a gente puder com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento aqui, para que todos nós possamos ter uma vida mais próspera, né? Então a gente se vê já, já, num próximo vídeo aí, um vídeo curto, a gente se vê, tá bom? Já, já tá subindo aí, daqui uma horinha mais ou menos. Fica aí com a gente, até já, se inscreva, deixa seu like. E vem sugestão aí, ó, de outros dois vídeos para você acompanhar. Se liga aí! E aí E aí Obrigado.